Dr. Vegapunk finalmente surgiu e trouxe, não uma resposta, mas diversos mistérios que acabam se conectando a tudo. Das origens das Akumas no Mi até o sonho final de Luffy, porém o que mais chama a atenção aqui é uma forma talvez mais literal de um Deus só. O Luffy Gear 5 é real, a pergunta que fica é, o que acontece se o Luffy ativar o Gear 5 na luz do Sol? Quero saber mais desses segredos? Tô se ligando pra falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente. Bem, o Pissimino, eu trouxe muitas coisas legais, revelações de mais Vegapunks, comidas geradas por máquina, mas Luffy em forma de chamas. Aquilo é apenas uma piada, só que é uma dica pra algo a mais, uma forma mais literal de um Deus só? O que acontece se o Luffy lutar durante o dia e a luz do Sol? Porque ainda não vimos, foi somente na lua cheia em um ano e agora uma nevasca, uma tempestade está cobrindo a divindade suprema desse mundo. Então, o que acontece se o Luffy lutar na luz do Sol? Sim, acho que esse episódio deu uma dica muito legal, assiste até o final porque vai explodir a sua cabeça. Se você é novo no canal, assiste aí, se você gostar eu peço pra você se inscrever. Agora, se você já é da pior geração, dispara o dedão no like pra não fazer pra esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1091. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa com alguns dos chapéus de palha maravilhados com o robô gigante. E o Sanji, obviamente, com Vegapunk mulher. Frank conta que é um grande admirador das suas invenções e que esteve dois anos na sua cidade natal de Baltimore, na ilha Karakuri. Robin questiona que nunca tinha ouvido falar que Vegapunk fosse uma mulher, pois não corresponde essa aparência jovial e bela com sua extensa carreira de cientista. Vegapunk fala que não está na presença deles com seu corpo real e se apresenta com Punk02 com o codinome de Lilith, a maligna. Olha só galera, olhando aqui pra Lilith saindo desse robô gigantesco, e por isso que eu gosto de rever o anime porque me lembra das velhas ideias esquecidas. Eu me lembrei de uma aqui das primeiras aparições da Lilith, onde eu comecei a me perguntar se não tínhamos na nossa frente um clone que representava Sora, tanto a mãe do Sanji como o herói dos quadrinhos. Porque pensem comigo, sabemos que Vin Smoke, Judge e Vegapunk trabalharam juntos na Madis e descobriram a existência do fator linhagem. E que tanto Judge quanto Vegapunk foram capazes de manipular os fatores de linhagem. Sabemos que o Sanji inicialmente foi modificado. No entanto, isso foi meio que interrompido de alguma forma, porque a sua mãe tomou uma espécie de droga que revertia o processo, ou pelo menos parava. Então surge a pergunta, quem deu a Sora, a mãe do Sanji, essa droga? E se foi o próprio Vegapunk quem fez essa droga? Mas por que o Vegapunk faria algo pra ajudar a Sora? Porque Sora e Vegapunk podem ser ligados de alguma forma. Porque se lembra que Sora, guerreiro do mar, nos quadrinhos, é um herói que é acompanhado por um robô. E o que temos nessa cena aqui? Lilith com o robôzão. Então eu acho que vamos ter algumas conexões muito interessantes. Mas continuando, Vegapunk e Lilith demonstra que persegue piratas que se aproximam da ilha pra pagar as despesas das suas pesquisas. E logo pede os tesouros dos chapéus de palha, recebendo uma negativa dos nossos piratas. Lilith chama monstros marinhos, ciborgues gigantescos pra atacá-los. E uau, são reis do mar transformados em ciborgues. Pra que gigantificação quando se tem isso? Vegapunk é um Poseidon versão tecnológica. Só que ao emergir essas criaturas, outra entidade Vegapunk se comunica com Lilith e a repreende por subestimar os chapéus de palha. Essa entidade aponta que Zoro e Nico Robin são muito perigosos para se lidar e pede pra convidar os chapéus de palha pra sua ilha porque tem interesse nessa tripulação. Essa entidade do Vegapunk se autodenomina Punk01 com o codinome de Shaka. O justo! Isso vai mostrar ali a nuca do Shaka, mas você pode ver que ele tem um capacete bem interessante, né? Que é o capacete da dupla de música eletrônica do Daft Punk. Vamos lá! Por que Shaka ter interesse nessa tripulação? Tudo começa quando o Kuma pediu pra cuidar dos seus navios como um último pedido antes de perder sua consciência. Mas mais que isso, temos Luffy por conta da sua fruta recentemente desperta, Sanji que tem alteração no DNA, Frank porque ele é um ciborgue. Eu posso até adicionar aqui os feitos do Chopper com suas Rumble Balls e o Soap como inventor do bastão climático. Eu gostei muito dessa cena do Vegapunk01 estar analisando todo o cenário deixando claro para Lilith que Zoro e Nikoobi pode facilmente aniquilá-la ali mesmo. Temos agora esse mistério também do Zoro casualmente dizendo que tem algumas exigências a Vegapunk. Pode ser algo mais profundo? Como pode ser algo mais ligado diretamente talvez ao Kuma? Porque o Zoro conheceu o Kuma lá em Thriller Bark e temos aquela cena da Bonnie salvando ele também lá em Shabouji. Lembrei dessa cena aí. Esse mistério é realmente interessante e merece ficar guardado na sua mente. Mas enquanto isso, na ilha de Egghead temos uma revelação e tanto. Bonnie revela que já esteve nesse laboratório com o seu pai, Bartolomeu Kuma, que foi transformado em um humano modificado e é por isso que ela quer sua vingança contra a Vegapunk. Isso aqui é muito curioso, galera, porque em um dos Vivrecards Databooks lançado em 2018, havia um esboço da arte da Bonnie e uma das linhas dizia Estou procurando Vegapunk para restaurar a vida do meu pai. Talvez eles não se atentaram que isso era um spoiler maior da série, visto que até recentemente tínhamos dúvidas da idade da Bonnie por conta do seu fruto. Mas por fim temos aqui a nossa princesinha do arco. Agora, Vegapunk pode restaurar Kuma? Bom, este é o mundo de One Piece, né? Lembrem que o Oden cortou o javali gigante ao meio e de alguma forma ele foi costurado de volta. One Piece, meus amigos, aqui você bebe leite e o seu dente cresce de volta. Mas quando chegamos na parte alta da ilha, e eu adorei o visual futurista, porque esse arco vai ser um dos mais divertidos de todos e eu já comecei gostando dele. Por conta dessa ambientação futurista, aqui eles encontram diversas coisas legais, como um robô e um monstro espacial. O Luffy decide montar um monstro usando seu Gomu Gomu no Rocket, mas ele passa direto pela criatura batendo na parede. Ao mesmo tempo, Bonnie vê uma sobremesa gigante e chama todo mundo para comer, mas novamente todos caem no chão sem conseguirem pegar nada. Eles percebem que tudo é feito de hologramas. E duas coisas que eu amei nessa cena, Bonnie e Luffy partindo para cima da comida, e mais ainda, o Luffy ligando o Gear 5, porque a comida era apenas um holograma. Só que nessa cena aqui, merece uma pausa, galera. O anime nos adicionou o Luffy com cabelinho vermelho, em chamas, obviamente que temos aqui uma cena cômica, mas a escolha das cores pode não ser por acaso. Vale destacar que essa cena existe no mangá, não é filler. Só que na época do lançamento, eu creio que estávamos tão maravilhados com a revelação do Vegapunk, que deixamos passar isso, mas curiosamente, isso aqui replica uma capa colorida que o Luffy é mostrado nesse estado em chamas, e essa capa foi lançada antes do Gear 5 aparecer. Então, aqui no anime, é de suma importância essa piada, porque hoje ela é só isso. Mas pode ser uma dica para o próximo nível do Luffy, que sim, pode tornar um Deus Sol mais literal e ter seus cabelos em chamas. E por que o anime é a melhor fonte para essas coisas? Eu vou dar um exemplo bem recente, que vai fazer você acreditar que em One Piece nada é por acaso. E esse exemplo é essa cena aqui, o Zoro usando o Haki do Rei no anime, dezenas de episódios antes dele realmente despertar tal poder. O Zoro só despertou o Haki do Rei na luta contra o King, mas o anime já adicionou um extra nesses episódios antes disso acontecer. E por que para Luffy isso pode indicar algo? Porque ainda não vimos o Luffy usar o Gear 5 durante a presença da luz do sol. Em One ele lutou uma noite inteira de lua cheia, e aqui em Egghead temos uma nevasca e tempestades fora da ilha. Então essa cena dele em chamas, galera, pode acabar indo sim além da piada. Mas vamos continuar aqui. De repente, mais uma das entidades do Vegapunk se apresenta diante deles. Punk 06 com o codinome Atlas, a violência. Eu gostei até de adicionar que pelo mangá eu não tinha nem reparado, mas Atlas tem até uma cauda, uma orelhinha de ovelha muito legal. Esse design que eu só fui perceber agora olhando o anime, isso que já estou lá na frente pelo mangá. E Atlas é uma garota quase do tamanho do Kaido, e tem uma aparência que lembra bastante o clássico Astro Boy. Jinbe indaga que lá fora é clima de inverno, mas dentro do laboratório está bem quente. E Atlas explica que há um sistema de ar condicionado para a ilha, que faz aquecer e detectar qualquer organismo vivo dentro da ilha. Luffy acha que Atlas também é uma ilusão e tenta dar um soco nela, mas ela é bem real e dá um socão de volta no Luffy, o esborrachando em uma máquina que faz comida sair dela. Hambúrguer, batata frita e até Vegacola. Luffy, Bully e Chopper se rendem as comidas, e Atlas explica que se houver ingredientes, eles podem servir 500 tipos de refeições em apenas um minuto. Vegapunk está bravo por não conseguir fazer isso em larga escala, assim como o seu ar condicionado por falta de verbas. E olha que interessante isso aqui, galera. Com esse ar condicionado, o Vegapunk diz que poderia controlar o clima, ou seja, ele regularia as anomalias do mundo. E mais ainda, não teorizamos que o sonho do Luffy pode envolver uma festa mundial? Com essa máquina de comida em cada ilha, seria possível. E eu tenho certeza que Vegapunk vai conseguir seus fundos e eles vão vir de Luffy lá na última ilha, porque além do tesouro ambice, ela deve ter o maior tesouro guardado, riqueza, fama, poder. Deve ter todas as verbas necessárias para financiar essas máquinas do Vegapunk, fazendo com que todo mundo tenha acesso a ela. O Odess está construindo algo muito grandioso nesse arco. Atlas também explica que seu holograma funciona com suas luvas de pressão ótica, que torna possível interagir com a luz. E essas luvas, claro, podem acertar Kizaru, que é feito desse elemento por conta da sua fruta. Só que Bonnie não acredita muito que está diante de Vegapunk, porque ela conhecia Vegapunk e não era aquela figura. Esse episódio vai ser um daqueles que vamos revisitar bastante ao longo do arco, porque insere diversas dicas reveladoras. De Sora, Guerreiro do Mar, a Luffy em sua forma final, porque o Deus Sol pode ir muito além daquele que traz o amanhecer Luffy. Talvez possa, de fato, se tornar o centro do universo ao se tornar o próprio Sol desse mundo. E é isso, meus amigos. Esse episódio foi muito legal. E esse Luffy em forma de fogo. Olha, eu confesso que lá quando apareceu no mangá, eu só dei risada. Mas olhando hoje, eu não sei, viu? Se o Oda está deixando alguma dica para o futuro. Lembra que o One Piece, qualquer fragmentinho pode se tornar algo maior. E aquela coisa do Zoro usando a Haki do Rei pelo anime, antes de aparecer, não dá para descartar. Eu adoraria de ver o Luffy, sim, com um cabelinho de chamas, uma forma mais literal. Eu não acho que o Gear 5 vai ser o último poder do Luffy. Tem que vir algo a mais. Tem que ter, porque o Luffy ainda se cansa rapidamente. Você vê que contra o Kaido ali, ele se torna velho, ele começa a derreter. Então, tem que ter um power-up a mais. Talvez venha diretamente dele lutar a luz do Sol. Ou talvez o Tesouro One Piece, que tem o fragmento final da força do Luffy. Talvez seu poder seja movido por risadas. Uma Jankidama de sorrisos. Interessante, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.